Esta semana trago-vos óculos 3D muito bonitos, preguiças, extremamente tristes, eu vou alançar alguns feitiços contra uma cobra e a minha maior desilusão na vida. Preparem-se! Olá malta e bem-vindos ao vídeo do puzzle desta semana. O meu nome é Mariana e este é o Puzzles with Mariana. O puzzle desta semana é da Blue Opal, uma marca australiana e é uma edição especial com um conceito criado por Horry Hogan e a arte feita por Chris Daniels. Este conceito é baseado na tecnologia Chrome Adapt e é um puzzle 3D. Deixo aqui uma imagem da caixa se quiserem ler um pouco mais sobre a tecnologia que envolve este puzzle 3D. Este puzzle é um puzzle de 500 peças e chama-se Floresta Tropical porque tem uma obra de arte com diferentes animais como papagaios, preguiças, macacos e até o mar. Dentro da caixa encontravam-se as peças e os óculos necessários para o efeito 3D. Estavam um pouco empoeirados devido ao cartão e às peças, por isso tive de usar um pano de microfibras para os limpar um pouco. Música 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 Este puzzle é da mesma marca que o Quizzle que eu fiz há quase um mês. Podem encontrá-lo no meu canal, basta procurarem por Quizzle. Apesar da marca ser a mesma, as peças tinham cores bastante diferentes. Não sei bem como é que a marca funciona ou se é devido ao facto deste puzzle ser uma edição limitada. Para este puzzle, separei apenas as peças das extremidades, decidi deixar o resto das peças espalhadas na mesa e à medida que escolhi uma secção para trabalhar, procurava por essas peças. Música Comecei a borda com as peças da teia de aranha, uma vez que estas eram as mais reconhecíveis de todas. Também prestei atenção às peças cor-de-rosa porque pertencem aos pássaros na moldura. Música 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 Desde o início, não fico impressionada com a qualidade das peças, honestamente. Não sei se é normal neste puzzle ou se o meu é apenas um caso isolado no que diz respeito à fraca qualidade das peças. E ao longo do puzzle, há mais alguns sítios onde se nota esta falta de qualidade. Música As peças pareciam muito secas e poeirentas. Eu sei que a papel ia supostar seco, mas comparado com outras marcas, era estranho. Além disso, as peças são muito leves, o que não é mau, mas se estiver relacionado com a baixa qualidade, então talvez não seja bom. Música Música Iniciei o puzzle da mesma forma que iniciei a moldura, ou seja, com a parte da teia de aranha e a areia. Estas peças eram mais reconhecíveis do puzzle, pelo que foi um bom começo. Música Música Depois, decidi fazer as preguiças tristes por causa da cor de rosa vivo e do contorno do pelo que estas tinham. Estes pormenores foram suficientes para fazer rápida e facilmente. Música Música Depois de fazer as preguiças tristes, um grande sinal do que estava para vir em relação às minhas expectativas, decidi começar a cobra. E sim, foi um erro da minha parte. Não devia ter começado pela cobra, porque há três animais, que são laranjas ou castanhos. A cobra, o jaguar e o macaco. E eu consegui misturar muitas destas peças. No início estava um pouco perdida, mas depois comecei a perceber o que estava a acontecer. Música Música Se tivesse de refazer o puzzle, teria trocado o jaguar pela cobra, porque, como o verão em breve, as peças do jaguar têm imagens que ajudam a distingui-las. Música 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 No final da cobra, estava a lançar feitiços e a preguiçar, porque foi uma decisão verdadeiramente terrível. O jaguar foi muito mais fácil, felizmente, daí eu ter dito o que disse anteriormente. Música 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 A estratégia para este puzzle foi trabalhar área a área, fiz a parte de baixo com as formigas e a tarântula e depois passei à parte do macaco. Música 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 Depois esparei as peças de pássaros. Há cinco pássaros no total no puzzle, cor de rosa e vermelho, duas araras, um papagaio e um tocano. Cada pássaro é significativamente diferente, por isso foi uma tarefa fácil fazê-los. Música 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 Enquanto está a fazer esta parte, a qualidade das peças, ou seja, a falta dela, voltou a aparecer, como se pode ver neste pássaro aqui no canto. Música Música De seguida fiz as borboletas, como sempre procurei as peças e depois tentei juntá-las. Aqui tive um pouco de dificuldade em localizar o lugar de cada borboleta, mas é para isso que serve a imagem da caixa, para vos ajudar a localizar as coisas. Música 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 Agora que o puzzle está quase pronto fiz o macaco roxo, que também ajudou a fazer parte da vegetação. Música E depois os troncos que estavam incompletos. Estas partes foram fáceis de fazer e quanto mais fizerem, menos peças terão, o que ajuda a tornar as coisas mais fáceis. Música 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 para ver se conseguiam ver o que eu vi, mas não é perfeito, basicamente o que acontece é que os animais parecem estar sobressaídos do fundo, mas é só isso, no geral o puzzle em si é bom, pelo desenho não é algo que eu compraria, mas é um puzzle fácil de fazer e se gostarem dos desenhos podem tentar comprar-lo para se divertirem, com ou sem a experiência 3D. Não se esqueçam de subscrever, dar um gosto neste vídeo, ver outros vídeos que gostem, comentar se ferem alguma sugestão e digam-me qual é a vossa maior desilusão em relação aos puzzles.